Eu vou pegar e laraiaraiá Eu vou pegar e laraiaraiaraiá Sua dica eu vou pegar Eu vou pegar e laraiaraiar Número 40, Walter Benitez Número 4, Marlon Número 12, Racine Colli Número 15, Patrick Werner Número 23, Malan Sarr Número 5, Adrien Thalese Número 8, Pierre-Lès Mélo Número 21, Capitaine aujourd'hui dans Paris Número 27, Jean-Victor Matemaud Número 4, Marlon Número 5, Marlon Frio 1, Marlon Número 6, Marlon Número 7, Garland Junté Yasir Número 7, 1977 Oh, 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 oh.